Na região central de Goiães, um homem foi preso por cometer o crime de violência doméstica. Por meio de denúncia, os militares foram até o local e abordaram o suspeito na porta da casa da mulher. Buscas foram realizadas na residência onde uma pistola foi apreendida. Os dois foram levados ao hospital para receberem atendimento médico. Depois, o homem foi conduzido para a delegacia de polícia civil.